Eu me acabo no samba, no pagode, no maché, naquele clima que só a Rádio Nova Metrô é capaz de trazer pra vocês. E vamos de música? Vamos embora! Música Viver sofrendo não dá, faça um favor pra mim, nem venha me procurar. Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste, nem pense que eu fiquei na pior. Não vem me procurar, desilude, você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar, foi preciso, o teu segredo roubou o meu sorriso, não. Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste, nem pense que eu fiquei na pior. Eu tive que mudar, foi preciso, o teu segredo roubou, o teu segredo roubou, o teu segredo roubou. Faz barulho aí, Nova Metrô! Ah, eu me acabo, pai raiz do gueto, aqui é o Vivaço pra nós agora, diretamente ali entre Partenon e Restinga. Nasceu essas raízes, brotaram as raízes do gueto há seis anos. Seis anos. Pamela? Pamela, isso. Flávio. Flávio? Ronaldo. Nas violas, sete cordas. Ah, não, o cara de sete cordas nunca diz viola, não. Sete cordas. Luan. Luan do Reco. Jonathan. Jonathan, a percussão é geral, bateu um brilho, veio o Degão Bato, veio o bravo. Vem alguma coisa agora, agora vai dar problema. E no nosso cavaco? Douglas. Nos olhos verdes, as verdeadas. Douglas, sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso pra nós receber uma família tão maravilhosa como é, a raiz do gueto, todos uniformizados. Pô, não trouxeram uma camisa pra nós, Júlio? Vai ver, vai ver. Nenhuma, nenhuma. Até o maluco que veio, que nem faz nada na banda, feia do rock, tá ligado? Feia do paneirão. É de qualquer coisa, mas não diz que é pagodeiro e tem camisa da banda. E eu quero essa aí, eu quero essa, que é mais fresco, tá ligado? É mais pro pessoal. Só deixar ressaltado também que tem mais o nosso rapaz do Tantã, o Pinduca. Não pôde vir hoje. Pinduca ficou pendurado na firma. Ficou, ficou trabalhando. Só ele vai trabalhar hoje. E daí temos o Joel também na produção, e também toca com a gente. E o Rodrigo também na produção, e também faz um som pro nosso. Não quis te dizer, mas eu acho que tu não vai mais tocar, hein? Não quero dizer nada, porque nem os instrumentos deixaram de trazer. Pô, brincadeira, ô Joel. Pô, vamos melhorar ainda, vamos trabalhar, mas não. É que na produção ele é melhor. Ah, o cara é o... esse aí é o responsa. Toca o que, Joel? Fala pra nós. Repique de mão. Não, não tem. Acabamos de tirar que não tá fazendo muita falta na banda. Aí o pessoal, brincadeira, Joel, sejam bem-vindos. Caraca, velho, conta um pouco dessa história e temos uma menina no vocal. Isso é sensacional, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu adoro isso. Como encontramos a Pamela? Quem viu ela, assim, não, temos que trazer essa menina. Pamela Mendes é minha irmã. É tua irmã? Ah, o problema é de família mesmo. Nós tínhamos um grupo antes, o Família Timidez. O Douglas também era integrante. Depois ficamos um tempo sem tocar e tal. Depois voltamos. Reencontrei um amigo meu, o Anderson. Deixar um grande abraço pro Anderson da Restinga. É o Dart. Eu, o Anderson, o Medina e o Maurício fizemos o primeiro pagode, que depois se tornou o Raiz do Gueto. De lá pra cá, muita luta, né? Como é toda banda de pagode. E aqui estamos, vamos fechar seis anos. Seis anos na estrada. Seis anos em novembro. Caramba, e nunca me chamaram, nunca me convidaram pra um show, cara. Vai vir, vai vir. Isso é a maior pachorra do mundo. Dia nove de novembro tem o aniversário da banda, já estão todos convidados. Não, agora e vocês em primeira mão na Rádio Nova Metrô, vem aí. Nove. Nove de novembro. Nove de novembro o Raiz do Gueto vai estar fazendo um evento sensacional. Seis anos. Seis anos, caramba. Como é que tá tudo essa galera toda aí? Pra ti, menina. Olha, olha. Como é? Chora, agora pode. Agora tá liberado. É agora, é agora. É agora, é agora. Posso falar. Vou te dizer que é assim, ó. Vou te dizer que é assim, ó. Já tá chegando teu socorro aí, hein? A galera é top. Tudo que eu falo, eles falam amém. Juro. Tá sendo bom pra ti, mas eu acho que pra eles. Não sei. Não, rapaziada, vários me acolheram de uma forma assim que... Pra mim é diferente, né? Tem o... Olha. Mas, rapaziada, show de bola. Eles me colocam pra frente sempre. Sempre. Puxa, que bom trabalhar. Pô, porque tá ali o mano, tá o mano. Me empurra. Ai, ai, ai. Ele cobra muito, ele cobra muito? Cobra. Tipo, tipo, conta pra nós, conta pra nós assim. Faz de conta que nem tá gravando. Faz de conta que nem tá a pata, tá ligado? Posso falar, posso falar. Cobra, ele dá umas cobradas, te solta. Olha. A gente tá... Ah, não, mas é uma coisa pra evolução, mano. Não, com sempre, sempre, sempre. E agora fofoca. E sempre pra cima. Fofoca, Pâmela. É o mais vaidoso aí, que é aquele que, bah, é um mala pra sair de casa, parece uma noiva. Dois dias pra se arrumar. Ou é tu... Pra se arrumar? É. Não, eu me arrumo rapidinho. Olha, eu vou... Não, eu me arrumo rapidinho. Vou jogar lá na produção, hein? Ai, ai, o quê? Vou jogar na produção, hein? O quê? Viu porque não deixaram de trazer o repínego? Jogar na... É lá, é mesmo. É, na produção, produção. Mas aquele cabelo ali é ruim pra fazer, não é assim, não é qualquer barbeiro, pá. Não, e a gente tem o nosso barbeiro aqui também, né? O quê? Rodrigo de Artes. Ah, é ali? É ali, ali. Zero baixa barbearia. É ele que tá fazendo isso contigo. É isso aí. É ele, esse corte ali da barbinha, daquela... Olha aquela bala... Olha aquela onda ali. Mais dois anos de contrato com o homem. Beleza, cachê? Vamos de música? Por favor. Por favor. Eu adoro esse trabalho. Cara, eu tô trabalhando aqui, tá ligado? É bom, meu trabalho. Eu saio bravo, né? Saio bravo ainda. Saudade da gente. Passa tudo, passa o tempo. Só não passa o sentimento. Que droga. Que droga. Circulado, eu pro outro. Pela tela, não tem gosto. Que droga. Que droga. Te vi sorrindo com outros sorrisos, mas não era comigo. Não quero atrapalhar você, sei que cê tem que viver, mas saiba que eu tenho algo a dizer. Saudade da gente. Saudade da gente. Que dera se fosse menos KM, eu tava mais perto de te ter pra sempre. Saudade da gente. Oh, saudade da gente. Que dera se fosse menos KM, eu tava mais perto de te ter pra sempre. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Flavinho, mentir. Eu fazia. Ouvi sua voz logo de manhã. Vou sentir seu cheiro quando você chega. Faz faltar, sei lá. E você vai ver, dá só mais uma chance. De mostrar que é o nosso só um romance. E você errada, selada. Quando tu chega jogando tuas coisas. Falando bobeira e brigando por nada. Oh, então me xingando, bagunçando a casa. Gritando bem alto que eu não valho nada. Você fala que ama, mas só me engana. E o asso e depois me leva pra sua cama. Fala que eu sou só seu e não liga pra fã. E só pensa em nós dois e mais nada. Saudade da gente. Oh, saudade da gente. Que dera se fosse menos KM, eu tava mais perto de te ter pra sempre. Saudade da gente. Oh, saudade da gente. Quem dera se fosse menos KM, eu tava mais perto de te ter pra sempre. Que dera se fosse menos KM, eu tava mais perto de te ter pra sempre. Um dia alguém vai deixar o desafinar. Fica aí, fica aí. Não sai daí. Não vem mais. Aí tu tá vendo? Cada um na sua, né? Pá, pá. Cada um. Caramba, vou te contar. Adorei a galera. Família de boa. Família suave na nave. Melhorou aí, meu parceiro? Eu gosto do cara que o violão, ele nem fala o nome, né? É sete cordas. Não, o nome, o nome. Ronaldo, tubarão. Ronaldo. Tubarão, pá. Sete cordas. Sete dente. Tem um complemento. Tem um complemento. Tamo junto, parceiro. Desculpa te incomodar aí. Desculpa te incomodar aí. Poxa, quem é que faz músicas? Quem é que escreve? Como é que tá essa situação? Vamos gravar ou não? Vamos gravar? Como é que tá a agenda de shows? Aonde que eu posso ver vocês amanhã? Sexta, sábado? Porque quinto, né, pai? Já dá pra começar a fazer festa hoje, mas eu só tô liberado amanhã. Mas enfim, conta pra nós aí. Por enquanto, quem tá escrevendo bastante no grupo é o Rodrigo e eu. Temos umas oito músicas ali, baixadinhas. E estamos trabalhando em uma. Fernando Ferreira tá trabalhando pra nós a nossa música de trabalho. Um tentinho? Um trinchinho? Um pedacinho? Pode ser, né? Nada. Pode, pode ser. E roubei os tambores agora pra vocês. Lançamento. Raiz do gueto. Raiz do gueto. Já, já, em meia hora, depois que a gente voltar dos comerciais. Vai dizer, não era assim, bate o carro. Agora vai sair o prêmio, o sorteio. Quem é o ganhador daqui a meia horinha? Vamos pros comerciais. Bato, ficava na frente da TV. Nem, nunca dá teu número, tá ligado? Mas, Raiz do gueto. Qual é o nome da música? Pensando Bem. Pensando Bem. Pensando Bem. Alô, metrô, trouxe eles pra vocês. Raiz do gueto. Refrãozinho só. Tantos sinais. Pode ser. Tantos sinais me passou despercebido Eu andava distraído Não querendo enxergar o que todo mundo vê Bola pra frente Cabeça erguida Estou tomando a decisão da despedida Você somente está perdida Tenho certeza vai me procurar Quando tiver recaída Uou, uou, uou Dupla perfeita Digão, Rodrigo de Artes e Flavinho Mendes Que dupla perfeita, mano Vocês dois cantando juntos assim Tipo, vocês se completam de uma maneira De uma forma Obrigado Harmoniosa Não é algo, sabe? Tipo, tá um brigando com o outro Não, tem uma harmonia sensacional Uma irmandade Uma irmandade Quem era o mais problemático na família Quem é que estava um problema ali Um pouco só Só na escola Só na escola Vixe, muita treta Eu era, eu era, como é que tu me chamava? Santinha Santinha Ai, 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 ai Pelo amor de Deus Mas tem, tem muito amor envolvido E essa musicalidade é de família Tem mais músicos na família de vocês Ou vocês dois? Depois de nós Tem a minha filha E o meu filho Tem 18 Alana Mandar um beijo pra Alana Mandar um beijo pro Vitor Pro Vinicius também, né? O pequenininho também já tá querendo já Então, depois de nós Antes de nós ali na nossa família Não tinha ninguém Ah, vocês são os pioneiros da família Da veia musical da família Cara, que impressão, hein? Que moral E aí tá à frente da raiz do gueto, mano É verdade, não é fácil Não, é brinquedo, velho Eu não É grande resposta Eu não tinha coragem Eu desafino no lá No ré No sino Pra falar Tá ruim toda hora E é super legal assim Receber vocês Depois de Seis anos de estrada Como que vocês não tiveram aqui Outras vezes Conosco Pelo amor de Deus Me expliquem isso O que que faltou Pra vocês Mandarem aquela mensagenzinha Posso ir? Acho que tudo acontece No momento certo, né? A gente tá muito feliz Com o convite E aproveitar Pra agradecer O Lulu do Cavaco Da família na real Que Bah, é um cara sensacional Que a gente Tá conhecendo Há pouco tempo Mas a gente Os dois estão se ajudando Então Deixar um grande abraço Pra ele Cara, é sensacional E ele fez esse intermédio Pra nós, hein? Deixar bem claro Não, mas dá aquele corte Pra ele certinho Foi sensacional A atitude dele E a gente Ficou muito feliz Com o convite Aceitamos na hora Não foi fácil Juntar a galera Nesse horário Todo mundo trabalha Deixar bem claro Que todo mundo trabalha A gente viu Todo mundo trabalha Todo mundo se ajeitou Ali pra poder vir Então Deu tudo certo Foi um prazer imenso Pra nós estar recebendo Vocês aqui E as portas Vão estar abertas Todas as vezes Que vocês quiserem Lançar uma música Passar aqui Tomar um café Com a gente A casa É de vocês Amém É na estação 142 Ali na P do Boticário Com a Com a Parício Tá, tá Não sei onde é É pertinho Tô ligado que eu não sei É pertinho É bem esquina ali Com a Parício E a P do Boticário Tem uma farmácia E atrás é o espaço lá 0800 10 pilinha Ah mentira 10 pilinha 10 pila é 0800 É Pra mim também Também acho Também acho Pô Não vou dar 20 Porque os gurus São dos milhão Hoje é domingo Tem Tem Estaremos lá amanhã A partir das 11 e meia Tocando Estaremos lá Fazendo um climinha Antes Depois é a rapaziada Do Samba da Brisa Depois é Samba da Brisa Isso E agenda Mais agenda Eu quero mais Agenda graças a Deus Quero saber Quero fofoca Tá bem boa E graças a Deus Esse ano Tá forte a coisa Bastante evento privado Bastante evento privado Tá indo Na moeda Tá indo Tá entrando uns pila É porque o cobre é entrevista E a galera aí Tá firmezinha A gente adquirindo As nossas coisinhas Os guris Dando aquela força Segurando o cachê Faz um tempinho já Deixar um agradecimento Pra vocês Demais Demais Ai viu Agora Agora negão Deu Aquela que é Tá mais na hora Né Tá mais na hora Já desse Porque o Pix 90 Eu agradeço Pelo menos Meu mano Ali tem 5 5 Tatuzinho Remelentinho Vai negão Vamos parar Comprar Uma TV Uns negócio Babo Tifai Negão Às vezes Entra uma mensagem Tá mas e aí Deu Não Só mais um pouco Esperar só mais um pouco Vai melhorar Só pra nós saber Assim mais ou menos Quanto tá ferrado na vida É tudo com uma só É 5 Um pra cada Ah não tá É só duas pensão Não tá de boa Tá de boa Tá suave Não tá suave Mas paramos Paramos Agora é muita Turmê Não dá Não vai sair Mais bacana Vou te falar Que a turmê É pior A turmê Em Shangri-La E em Santa Catarina É mais 5 Que vem Tudo falando Grimbo Quando ganhar na Mega Vai aparecer Mas nem avisa Só some Tá aí Nada fui Beijo do Magro Pelo amor de Deus Agora é exatamente 14 horas e 31 minutos E eu estou aqui No programa Alô metrô Com eles do grupo Raiz do Gueto Com o grupo Raiz do Gueto Ah eu me acabo pai Vamos de música Vamos Música Ai 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 A temperatura é 19 graus Mas dentro da rádio Parece que eu já estou A 400 Porque eu ouço vozes Eu ouço melodia Eu ouço música Eu tenho que fazer tudo isso Enquanto eles Favadada Entendeu Que aí pá Oh Deus O livro Aqui a gente se ajuda Que é uma maravilha Irmão Pelo amor de Deus Alô É fone Se vinha com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta para uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Ontem não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Esmalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar